O Coríntia leva uma remada na muleira e se complica na Copa do Brasil. Dona Dora, Chicó tava querendo vir aqui frescar com a senhora com a peia que o Coríntia levou, mas eu não deixei não. Tá doido, é? Ele não sabe que eu fico tendindo de raiva. Eu disse, mas ele quis frescar assim mesmo. Eita, mas eu não tô dizendo o mesmo. Esse magreiro tá doido pra morrer e eu tô doidinha pra matar, vai dar certinho. Corre, Chicó, que a dona Chifreira tá atrás de tu, mais braba que Siri num copo de geleia. Pense no amigo fuleiro que você é, viu, João? Gaivota ficou na peia logo no início do jogo com o remo mais ligeiro que Papalégua com vontade de cagar. E Franco faz no arroto de Cássio. Ele devia ter esticado o queixo que ele pegava essa bola. E você tá pensando que o remo recuou depois do gol? Meteu foi duas lapadas. Essa Cássio sentiu o ventinho da bola no pé do vidro. E o primeiro tempo só deu remo mesmo porque os gambá tava com sono danado. E pra quem achava que a conversa no vestiário do Corinthians ia ser produtiva. Produziu foi mais lambança e levou o segundo com o Muriqui. 72 anos, mas continua fazendo raiva pros adversários. Os gambatas vão mais parar do que xadrez de idoso. Vamos ver de novo a jogada porque esse foi o gol 1xbet da resenha. A 1xbet é top demais. O site é bem facinho de mexer, os pagamentos são ligeiros. E tem bônus caceteiro também, fazendo cadastro e colocando nosso código. Venha-se embora pra 1xbet. E seja feliz! Link na descrição. E essa entregada? Pé! O Duque Heróis entrega o arroz doce pra Pablo. E o quê? Ele avança, mas chuta fraquinho. As gaivotas não fizeram nada mesmo no jogo. Só essa bola de Edu Guedes. Tá vendo como você também troca o nome, João? Aí dentro, Chico. Teve essa cobrança de falta que até chegou perto. Mas é porque quando a fase não ajuda, tudo fica mais complicado. É, gambasada, se não se cuidar esse ano, vai sofrer mais do que mãe de curió. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscreva no canal e assista esse outro com a cipuada do Palmeiras em cima do Água Santa na final do Paulistão. Ficou pau que só a gota. Clique aí e assista.